Bom dia novamente, Francisco, Carmen, olha só, pra variar os problemas desses computadores mais antigos Sujeira, né? Sujeira faz estraga o computador pra caramba O que aconteceu? Essa sujeira, ela tirou a ventilação da fonte aqui de cima Pra observar a fonte aqui em cima, ela tá suja as entradas, tá legal? Então, consequentemente, essa retenção de ar aqui fez tua fonte queimar A sua fonte queimou, tá legal? Ela não está funcionando na sua fonte, tá ok? E esse curto da fonte passou pra placa-mãe, tá legal? Inclusive, eu não sei se tem alguém que tá com cheiro de queimado o computador pode Não sei se você chegou a sentir o cheiro, né? Quando a gente abre aqui que a gente sente o cheiro, né? Tá com cheiro de queimado, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar firmemente, tá? Mas, na verdade, essa pecinha aqui, ó Cadê ela? Essa pecinha aqui tá em curto, ó Tá? Tá esquentando pra caramba Vamos ver se eu tô tirando aqui o flash, fica melhor, né? É, se eu tirar o flash Essa pecinha aqui, ó Tá aqui no meio, tá pegando fogo, tá legal? Tá pegando fogo essa pecinha aqui, tá esquentando, tá em curto, feio Tá muito quente essa peça aqui, tá legal? Ela que cheira queimado, tá ok? Ela que começa a cheirar, a dar o cheiro de queimado essa pecinha aqui É... eu não sei se tem alguém que fuma aí Não sei Porque também estava com cheiro de cigarro, tá? Eu não sei, não tenho certeza Como tem esse amarelado aqui atrás do computador Normalmente esse amarelado aqui, não tenho certeza, tá? Pode ter sido outra coisa, tá legal? Não tô falando que, obrigatoriamente, tem alguém que fuma aí Esse amarelado aqui atrás do computador O computador tá amarelado atrás, tá? Ele... Normalmente é característica de... De pessoa que fuma, né? E cheiro de cigarro eu senti aqui dentro Então o que acontece? A fuligem do cigarro, tá legal? Ela tem metais pesados Chumbo, ósseo de nítrico Um monte de coisa, né? De metais Essa fumaça, a fuligem Não é... Propriamente a... A fumaça que você solta pela boca Mas o que queima, né? A parte da frente que queima Ela solta uma fuligem Que... Quando a fonte aqui puxa o ar Ela puxa essa fuligem aqui pra dentro, tá legal? E essa fuligem em contato com Algumas partes dos circuitos aqui, tá? Não parece não Mas essas partezinhas pequenininhas Do circuito aqui São tudo capacitores e resistores micro, tá ok? Ajuda pode... Queimar o computador também, tá legal? Olha Aqui, conserto É... Tem, mas cara Olha só Você tá com 2GB de memória, tá legal? Você tá com 2GB de memória DDR2, tá legal? Nós já estamos em DDR4 Na memória, tá legal? É uma placa-mãe que aceita no máximo aqui 4GB de memória Apesar de ter 4 de log Mas ela aceita no máximo 4GB de memória Você pode aceitar 1, 1, 1 Ou 2 e 2, tá legal? Não passa disso, ok? Os computadores hoje são 32, 64 de memória Tá? Teu HD tá solto, tá? Tá totalmente solto aqui teu HD, ó Totalmente solto, ó Aqui na frente Só pra relatar também como é que tá O computador chegou aqui, né? Aqui na frente tava invertido, tá? O botão Power Não ligava E sim o Reset tava ligando O Reset tava ligando E o verdadeiro botão que liga Não tava ligando Era o botão Power Tava invertido aqui Porque... Deu uma... Com outra fonte Testei outra fonte, tá legal? Outra fonte Cadê outra fonte? Outra fonte Tá aqui atrás? Não, não tá aqui atrás, né? Testei outra fonte, tá legal? Então o que que acontece? É... Chegou a dar uma rodadinha, tá ok? Mas parou logo E deu logo o cheiro de queimado, tá? Aqui no circuito Que alimenta esse processador, tá ok? Olha Vou ser sincero pra você Consertar esse computador Na minha opinião Na minha opinião Não vale a pena Por quê? Você teria que gastar 80 prata de fonte Fora o reparo de placa Se a fonte tá em curto Tá legal? Fora o reparo de placa, tá? Esse reparo de placa Pô Vai que você vai gastar 300 prata aí, cara Só de reparo de placa, cara Vai gastar os 400 contos Nesse computador aqui E você... Pô 400 reais, cara Acho que menos que isso Você compra uma placa mãe nova A opção seria você É... Comprar uma placa mãe nova É... Junto com uma fonte Tá? Botava aqui dentro, né? Dentro do gabinete É... Ou tentar consertar, cara Se fosse só a fonte Valeria a pena Tu ia gastar 150 reais Por aí só Se fosse só a fonte Mas o curto da fonte Tá? É... Não tem muita certeza A gente não tem, assim A certeza absoluta Do porquê que queimou a fonte Porque é um produto eletrônico É como se fosse uma... Uma televisão, né? Ele tem uma TV ali, né? É porquê que ela queima? Pô, queimou Porquê que a lâmpada queima? Pô, cara Queimou Então tem N motivos De uma fonte queimar Pode sobrecarga na rede Fulige de cigarro Entra na fonte queima É... Interrupção, né? Bloqueio da ventilação da fonte Tá legal? Até que o teu cooler Não está bloqueado Tá legal? De sujeira Tá limpo aqui, né? Do cooler, né? De refrigeração É... Pelo tipo de computador Processador É... Complexidade A placa da mãe Tá um técnico A placa da mãe Bem antiga Tá legal? Na minha opinião Não vale a pena Você consertar isso aí Tá legal? Na minha opinião Agora, se você quiser consertar Você fala comigo Eu vou ter que É... Levar essa placa Mais lá pro laboratório Tá legal? Lá pra bancada É... Procurar É... Que estão com defeito Inclusive Pra ver se tem O conserto Tá legal? Porque a reposição de peça Inclusive De computador antigo É complicada Pra você poder achar a peça Então eu tô aqui À disposição, tá? Se você quiser consertar A gente vai levar pro laboratório Isso aqui Vai analisar Ver... Nem injetar sinal aqui De fonte assimétrica Ver... É... Por onde estão passando os sinais Não está tendo alimentação No processador Tá legal? Nem liga essa... Essa... Ventuinha aqui Não tá nem ligando aqui Tá? Você tira esse cabo daqui Da fonte Tá? Ele liga normalmente Mas liga só a placa-mãe Não a parte Essa parte aqui Esse plug aqui É o plug que alimenta o processador Tá? Então essa parte aqui Desse circuito aqui Ó Ela está queimada Tá legal? Ela tá queimada Inclusive o fusível tá aberto Tá? Tem um fusível aqui De entrada aqui O fusível tá aberto Mas não é o fusível Tá ok? Porque eu já fechei o fusível Lá pra ver a medição aqui E... Tem coisa em curto aqui Feio na placa Então fica a seu critério Tá? Olha Eu tô calculando aí Pra consertar Uma faixa de 400 reais Tem... É mais vantajoso Você comprar uma placa De 250 E botar aqui Seminova Você consegue uma placa-mãe Nova 250 Mais a fonte Do que tu gastar 400 reais Com essa daí Tu compra uma placa-mãe É até melhor Pra uns 250 reais Tu compra uma placa-mãe É até melhor Do que essa daí Tá legal? Ver o que você decide Infelizmente Isso aqui é igual a carro Rapaz Tu não sai do... Às vezes é coisa simples Às vezes é fonte Às vezes é só uma limpeza Tá dando aquecimento Às vezes é só a formatação do HD Né? Sua formatação do HD Às vezes você gasta 150 200 reais Gasta coisa pouca, né? O carro é a mesma coisa Você entra na oficina Às vezes é uma coisa boa Mas às vezes você sai de lá Gastando 500 600 reais, né? Ar-condicionado de carro Nem se fala Tô com problema do meu ar Mil reais pra consertar Não tem dinheiro pra consertar No momento, tá? Então você decide O que você quer fazer Tá legal? Tua fonte tá queimada Tua placa-mãe O curto passou Tua para a placa-mãe Tá legal? Esse mosfete aqui De alimentação Junto com essa bobina Essa bobina Essa bobina aqui Esses mosfetes Estão queimados Fora outras coisas Que eu preciso procurar Se queimou Na linha de alimentação Que vai para o processador Precisa ainda pesquisar Isso daí Dá trabalho Tá ok? Dá trabalho de pesquisar isso aí E dá trabalho De achar as peças De reposição Tá legal? Pus isso aí Pro laboratório Desmontar tudo Tirar tudo isso daqui Pesquisar peça por peça Tá legal? Vê o que está queimado E repor essas peças Aí Por isso que o serviço Fica caro pra caramba Né? Vê aí O que você decidir Você me passa Tá legal? Fica com Deus Esse vídeo vai ter que ir para o YouTube Porque Ele fica grande Tá? Estão repetindo pra você Tá? Essa parte de alimentação No processador Está queimada Tá? O Deus está com cheiro de queimado Assim que ligou a fonte Você ligou a fonte Ele não Realmente não estava ligando Tá? A primeira coisa que a gente faz É tirar a alimentação No processador Aqui Porque a alimentação No processador Quando está em curto Ele mata a fonte Ele mata a fonte A fonte Continua não ligando Tá? Então no teste Com a minha fonte Tá? Ele só deu alimentação É... Por aqui para a placa-mãe Tá legal? Essa parte daqui De alimentação Do processador Ele mata a fonte E o computador Não liga Tá? Então é sinal de Parte de alimentação Do processador Foi para o beleléu Então repetindo Aqui dentro Foi sentindo o cheiro De queimado Isso é sinal De peça em curto E também de cigarro Tá? Tem que tomar muito cuidado Cigarro Cigarro é... Espero que o cheiro Esteja falando errado Que ninguém fume aí Ou alguém já fumou Perto desse computador E ficou E fica impregnado O cheiro de cigarro Que ele é até impressionante Tá? Forte abraço Veja o que você decide aí É só falar comigo Que a gente toma a decisão Se você quiser Tá ok?